E aí família, tudo verde? Tá mais calmo, você que tava triste com a derrota do Palmeiras ontem, bom? Tem revelação do Abel e eu preciso muito falar sobre isso, então por favor fica comigo até o final aí, tá bom? Depois deixa o comentário de vocês que é muito importante. Vou deixar um recadinho super rápido e a gente já volta aqui pra falar do Verdão, belezinha? Fala torcida, hoje eu estou aqui pra apresentar novamente pra vocês o Futebol Team, que já virou o parceiraço do canal, tá? E hoje eu vim trazer uma dica muito legal pra você que quer evoluir o seu jogador aí, gastando bem pouquinho, fazendo com que o seu jogador fique com mais força e suba de nível mais rápido também, tá bom? E tem essa opção aqui no Futebol Team, porque você pode comprar pacotes, gente, isso mesmo, eu vou comprar aqui pra vocês verem como funciona, é só vocês irem na opção de pacotes, aí tem aqui ó, comprar pacotes. E você pode escolher o pacote aí, né, que cabe no seu bolso. Eu vou escolher o pacote de platina, assim eu vou ganhar vários itens que vão aumentar, como eu falei, a força do meu jogador e assim vamos subir de nível mais rápido também. Então eu vou comprar um pacote aqui, comprei, vou abrir aqui o pacote com vocês, vamos ver o que eu ganhei, né? Ganhei uma camisa da Tunísia. Tunísia. Bom, agora eu vou mudar lá pra vocês verem como que você, mudando os itens, né, do personagem aqui no Investiários, você pode trocar os itens que você ganhou aqui nos pacotes, que você comprou, vocês vão ver como que aumenta o nível aqui em cima, tá? Deixa eu tirar a camisa porque já estava, né? Ó, tá vendo que quando eu estava com 43, né? Quando eu tirei a camisa, eu caí o nível pra 40 e eu vou colocar a outra camisa aqui que eu ganhei, tá? Ó, voltei pra 43. Então você vê que tem diferença nos itens, né? Quando você muda a camisa, o calção, o meião, enfim. A opção é sua e assim você consegue subir aqui mais rápido, né? Pra você poder jogar no meu time ou contra o time da casa. Então, bora jogar aí no futebol time, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição, eu espero você. Tamo junto, família? Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, assista o pós-jogo que eu fiz ontem, tá? Falando sobre Palmeiras e Inter de Limeira aí, então corra lá pra assistir. Vamos falar sobre a revelação do Abel, gente. Isso mesmo, Abel, mais uma vez, sendo muito sincero nas entrevistas, né? Mais uma vez foi. E eu quero começar pelo Esteves. O que o Abel falou do Esteves, né? E o que choca um total de zero pessoas. Vocês entenderam o porquê, né? Ele falou assim sobre o Lucas Esteves. Ele vai continuar a ter oportunidades. Porque ontem a torcida falou que chega, não dá pra Esteves mais jogar no Palmeiras, né? O gol que a gente tomou foi uma falha grotesca dele. Além de falhas, ele se perde muito dentro do jogo, né? E aí o Abel falou. Então, ele vai continuar a ter oportunidades porque não temos mais jogadores. Vai continuar a jogar. E cada jogo que passa, menos jogadores temos. Assim, ele pegou assim, ó. Pá! Na cara do Anderson Barros. E do outro lado da cara do Gagliotti também. Entendam? O Palmeiras precisa de reforços. Ele também falou, inclusive na coletiva, que depois que acabou a temporada aí de 2020, ele sentou com a diretoria, né? Eles fizeram uma análise do que seria o ano do Palmeiras. E que o Paulista seria usado exclusivamente para testar os mais novos. Os garotos da base. E eu acho bacana. Eu acho que é isso mesmo. Foi o que a gente pediu. Tinha mesmo que testar os meninos da base. Porque o Palmeiras realmente tem um calendário muito apertado. O que não consigo engolir, não consegue entrar na minha cabeça. É que mesmo com garotos da base. Mesmo com um time misto que ele fez alguns jogos. O Palmeiras não poderia ter sofrido para ganhar do Guarani. O Palmeiras não poderia ter perdido do Mirassol. O Palmeiras tinha como ter ganho da Inter de Limeira. Porque o Palmeiras começou na partida até bem. Contra a Inter de Limeira, o Palmeiras não estava com muitos jogadores da base. Mas esse teste dos mais novos mostrou realmente que não são todos os meninos da base que o Palmeiras vai conseguir utilizar. O Esteves não dá papagaio. Não dá. O Henry a gente viu que não está preparado ainda. Mas também foi bom para mostrar que o Fabinho tem muito futebol. O Giovanni também tem muito a evoluir. Muito a mostrar ainda. Eu acho que vai ser um ótimo atacante ainda para o Palmeiras no futuro. O Renan também já mostrou que é um bom zagueiro. Então assim, o Paulista e a utilização da base mostrou que o Palmeiras precisa de contratações. Porque a gente não vai depender só da base. Mas que tem alguns jogadores ali que podem ainda jogar no profissional. Mas a diretoria precisa acordar para a vida. O Abel está pedindo reforço. Se ele citou sobre os zagueiros, o porquê que ele teve que utilizar Mike, o porquê que ele teve que utilizar Vinha, né? O porquê que ele teve que utilizar Danilo Barbosa. Porque ele não tem zagueiros. O Imperio está lesionado. O Cevich está lesionado. Ele falou que tem vários jogadores lesionados. Agora o Wesley se lesionou novamente. O Verão está lesionado. O Lucas Lima nem joga e está lesionado. Fora os que não estão lesionados, mas que parecem que estão lesionados, né? Que já deu, tipo, escarpa. É complicado. O cara está lá só para bater escanteios e faltas, né? E só para ter um jogador assim a gente não precisa. Porque a gente precisa de um cara que ajude o Palmeiras dentro de campo. Que arme as jogadas. Porque a função dele é de meia. Um jogador que faça o Palmeiras evoluir dentro de campo. O Zé Rafael. O Zé Rafael não dá, cara. Não dá. E é jogador que já está aqui há muito tempo. O Palmeiras precisa fazer um limpa. Né, gente? Calma. Eu não estou brava. Nem estou aqui... Nossa, estou surtando que o Palmeiras saiu do Paulista. Não. É o que eu acho que é importante a fala do Abel. Para mostrar para a diretoria que nós precisamos de reforços. O Palmeiras vai entrar numa maratona. O Palmeiras tem Libertadores. O Palmeiras tem Copa do Brasil. O Palmeiras tem Brasileiros. Vocês estão entendendo? Um mês agora de maio. O Palmeiras já pega o Flamengo. O Flamengo está com um time forte, montadinho. O Palmeiras tem até dia 23 de maio para fazer contratações. Será que vem? Aí eu sou obrigada a ver torcedor aqui pedindo volta a Matos. Olha, gente. Desculpa, na verdade. Olha, eu confesso para vocês que é bem difícil estar aqui nesse momento. Ontem eu recebi um comentário dizendo que eu ganhava dinheiro da diretoria porque eu ficava passando pano. Eu sou a pessoa que menos passa pano para a diretoria que eu. Quantas vezes eu falo do Gagliotti, do Anderson Baus, eu fui obrigada a ler esse tipo de comentário. Então, pensa. Isso aqui é para os fortes, viu? Não é para gente fraca, não. E eu sou obrigada a ver gente comentando aqui que quero Matos de volta. Eu tenho a minha opinião, respeito demais a de vocês e jamais vou xingar você porque você falou que quero Matos de volta. Não, a gente pode fazer um debate legal, mas não me entra na cabeça, gente, que depois de tudo que o Matos fez aqui, jogadores que têm contratos longos ainda com o Palmeiras, no meio do ano vai voltar pelo menos uns 4, uns 4 jogadores ainda da era Matos. Palmeiras, o Matos fez contrato com o Ramires, sabendo que o cara estava sem jogar de 5 anos. Eu nunca vou engolir aquela do Goulart. Ele foi contratar um jogador lá do Egito por mais de 20 milhões, né? São coisas que eu não consigo esquecer. O Matos foi importante numa virada do Palmeiras ali, fez algumas contratações, vamos, algumas, né? Podemos falar duas. Eu lembro de duas que vão me deixar marcadas. Me deixar marcada. Dudu, que a gente pede a volta até hoje, e o Mina. São dois jogadores que eu acho que o Matos acertou em cheio. Mas o Matos contratou mais de 77 jogadores, se eu não me engano. Foram quase 1 bilhão. Então, hoje, hoje, torcedor, a gente não contrata porque aí tem herança do Matos. Porque o Matos jogou o dinheiro fora do Palmeiras, entendeu? Hoje a gente não tem dinheiro pra contratar por isso. Por que você acha que nós ganhamos mais de 200 milhões em premiações e o Palmeiras não consegue contratar? O Palmeiras tá sacrificando ali pra pagar a folha salarial de vários jogadores, né? Então, gente, não entendo. Eu juro, eu não entendo o torcedor que pede o Matos de volta. E tem muita chance dele voltar. Eu vi a entrevista que ele deu pro canal do Insta Verde, pro Amite. E se você for parar pra analisar o Matos de verdade, ele tem uma boa lábia. Ele entra na mente do torcedor. Não tô dizendo, tinha torcedor que pedia fora. Matos tá pedindo a volta dele. Então, assim, ele é inteligente. Ele é inteligente em partes, né? Porque foi muito burro em muitos momentos aqui no Palmeiras. Mas eu digo assim, ele tem uma lábia que parece que ele foi a pessoa mais especial do Palmeiras aí nos últimos anos. Se você ver ele falando, né? Ele consegue ter esse poder de convencer. Mas eu, Matos, você não engana não. O Anderson Barros, eu tenho as críticas a fazer ao Anderson Barros, sim. Eu acho que o Anderson Barros... Eu acho que o Anderson Barros peca um pouquinho pra fazer contratações. Porque essa demora não é normal. Mas eu acho que o papel do Anderson Barros não é o mesmo que o Matos tinha. Eu lembro que quando o Anderson Barros foi contratado, ele veio pra limpar a caca do Matos. Jogadores se desfazer de vários jogadores ali que o Matos tinha contratado. E ele conseguiu, pelo menos, Sirivar de Deverson, Borja, Carlos Eduardo, Felipe Pires. Lembra do Felipe Pires, gente? Então, assim, o Barros teve a sua importância em se desfazer de alguns jogadores. Agora não chega a contratações, por quê? Porque dinheiro, falta dinheiro pra contratar. Entendam isso, mas nós precisamos. Eu não sei o que o Galiotti vai fazer, vai ter que dar os pulos dele. Porque, gente, nós temos uma patrocinadora fortíssima. Quem hoje aqui no Brasil tem isso? Eu sei que não tá tendo receita com jogos no estádio, mas o Palmeiras teve premiações. Como eu falei, o Palmeiras tem um patrocínio muito forte. Então, a gente precisa se mexer. Caso a gente queira ainda a Libertadores, caso a gente queira sonhar com títulos esse ano. Não dá pra depender em outros campeonatos dos meninos da base. Eles não vão fazer muito mais do que eles apresentaram. E é isso, é a minha opinião. Eu vou continuar batendo na trecla que o Palmeiras precisa de reforços. E eu falei isso desde o ano passado. Eu quero saber sua opinião porque o vídeo já tá ficando longo. Eu falei que seria um vídeo rápido. Mas é isso, esse vídeo mesmo foi pra reforçar a fala do Abel e entrar na parte do Matos aqui. Porque dos últimos dias pra cá, o que tem torcedor pedindo Matos de volta, a gente dá uma agonia grande, confesso pra vocês. Mas tudo bem. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Não tem problema, podemos discutir aqui no comentário de forma saudável. Não precisa me xingar, tá? Somos seres humanos e podemos conversar civilizadamente. Eita! Tamo junto, família. Volto com mais informações do Palmeiras. Se tiver, era isso. Sobre Abel, sobre Matos. Deixa aqui o comentário de vocês. Sobre Barro, sobre diretoria. Eu quero saber sua opinião. Tamo junto. Um beijão. A gente se vê. Até mais. E avante. Vale.